Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Samuel Goldenberg, sou pesquisador da Fiocruz e há 40 anos milito na ciência brasileira. Sou membro da Academia Brasileira de Ciências, fui presidente da Sociedade Brasileira de Protosologia e da Sociedade Brasileira de Genética, ambas filiadas à SBPC. Fiz parte do Conselho Deliberativo da Fiocruz e do Conselho Deliberativo do CNPq como representante da comunidade científica. A SBPC, desde sua criação, tem se voltado para a luta em defesa da ciência e da educação, propulsores do nosso desenvolvimento e soberania como nação. Nos momentos mais sombrios de nossa história, a SBPC não calou sua voz. Foi assim no período da ditadura e está sendo assim no momento atual em que a ciência e a educação estão ameaçadas por políticas negacionistas e de desmantelamento e sucateamento do sistema de ciência e tecnologia das universidades públicas. Apresento minha candidatura ao Conselho da SBPC, representando o setor F, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Como conselheiro, me comprometo a abraçar as lutas da SBPC e trazer para a SBPC a voz de nossa região. Abraços a todos e se cuidem. Abraços a todos e se cuidem. Obrigado.